Alô meu povo, dia 15 tá chegando aí Pra mandar ir, já sabem quem vai votar Pra vereador, Ivan Apolidai É 15 015, ele vai nos representar Para vereador, é o Ivan 15 015, pode confiar É gente da terra, trabalhador Eu tenho certeza, tudo vai melhorar Para vereador, é o Ivan 15 015, vou confirmar A nossa cidade vai prosperar Ivan Apolidai chegou pra ficar No dia 15, para vereador, Ivan Apolidai O número é 15 015 Alô meu povo, dia 15 tá chegando aí Pra mandar ir, já sabem quem vai votar Pra vereador, Ivan Apolidai É 15 015, ele vai nos representar Para vereador, é o Ivan 15 015, pode confiar É gente da terra, trabalhador Eu tenho certeza, tudo vai melhorar Para vereador, é o Ivan 15 015, vou confirmar A nossa cidade vai prosperar Ivan Apolidai chegou pra ficar Ivan Apolidai Pode fechar essa gaita aqui Ivan Apolidai chegou O...